A madrugada do domingo, dia 27 de janeiro, ainda não terminou para muitas pessoas que sobreviveram ou participaram do resgate às vítimas do incêndio na Boate Kiss. Uma das grandes preocupações agora são as consequências da exposição à fumaça tóxica que resultou da queima da espuma que fazia o isolamento acústico da discoteca. A maior advertência dos médicos é, nesse momento, a formação da pneumonia de química, doença que afeta o sistema respiratório. A pneumonia química começa, primeiro, pela exposição a um determinado agente, que pode ser, geralmente, um irritante. Esse agente entra em contato, no caso, com os pulmões. Nessa situação que a gente está se referindo, principalmente nessas pessoas que inalaram fumaça, vapor, então, entra em contato no pulmão, se deposita e, depois de um período, começa a fazer um processo inflamatório. Então, faz inflamação nos pulmões, inclusive nos alvéolos, que é o local de troca dos gases, onde mantém a oxigenação do sangue. E isso acaba produzindo, então, por essa inflamação líquido, substâncias inflamatórias que dificultam a troca dos gases e acabam levando, em algumas situações, a insuficiência respiratória. Os vestígios iniciais do desenvolvimento da doença ocorrem, sobretudo, nas primeiras 72 horas, desde o momento da exposição à fumaça. Mas o risco permanece por até uma semana, diminuindo progressivamente. Os sintomas principais da pneumonite química são a tosse e a falta de ar. Também há possibilidade de febre, chiado no peito e irritação na garganta. O diagnóstico é, principalmente, pela história da exposição. Então, no caso de quanto tempo ficou exposto, se teve contato com fumaça, se foi só com vapor, se foi calor, se teve perda de consciência pela respiração desses gases, nesse caso, e clinicamente, é o que indica o diagnóstico inicial. Então, clinicamente, que aí são os surgimentos desses sintomas, geralmente até 36, 72 horas depois da exposição. No tratamento, os médicos precisam oferecer ventilação mecânica para que os pacientes respirem adequadamente até que passe o quadro de inflamação. A orientação é que, no aparecimento dos sintomas iniciais, o paciente deve procurar o atendimento médico imediatamente. Em Santa Maria, estabelecimentos como o pronto atendimento do patronato, o Hospital de Caridade e o Hospital Universitário estão preparados para o tratamento dos doentes. Obrigado.